Olá, amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui é Emerson Dioçã, editor do blog, com um vídeo especial, uns comentários que eu recebi, uns pedidos, em umas situações que as pessoas estavam com medo, querendo saber o que estava acontecendo, em relação a este coronavírus e a sua ligação com a espiritualidade. Ou a explicação do coronavírus e outras doenças, relacionadas a atacar muitas pessoas, em que tenha a conotação espiritualista. Veja bem, antes de nós abordarmos este vídeo, te inscreve, aperta no sininho de notificações, para ficar por dentro dos novos vídeos aqui no blog. Já fez? Vamos aprofundar então. Eu vou fazer uma tradução, eu vou fazer uma explanação, uma explicação, utilizando diversas religiões espiritualistas. Pois, aqui no Brasil, nós temos a mania de utilizarmos a explicação espiritualista através do conceito espírita kardecista. Pois, vale lembrar que o kardecismo tem cerca de uns 200 anos, acho que não chega a 200 anos. Então, ela é uma religião espiritualista, uma fé espiritualista, ou como eles gostam de falar, uma filosofia espiritualista, muito nova em comparação ao hinduísmo, ao budismo, ao shintoísmo, que são religiões milenares que também abordam uma reencarnação, uma encarnação, vidas passadas, os problemas ocasionados por doenças, karma. Tudo que nós, ocidentais, vimos na religião espírita kardecista, já se abordava milhares de anos atrás, no budismo, shintoísmo, hinduísmo, que são as maiores religiões, com o maior número de adeptos no mundo. Então, vamos fazer um aparato, pois, para mim, eu, Emerson de Assange, não existe uma religião que seja detentora de toda a sabedoria e verdade. Até o motivo de existir esse blog é juntarmos todas as religiões, trazermos para a nossa linha de Umbanda, pois a Umbanda é a ligação entre o africanismo, o kardecismo e a igreja católica, e também a religião dos indígenas, que aqui já estavam há muitos anos antes de o Brasil ser invadido pelos portugueses. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido pelos portugueses. Esse é um vídeo que eu vou fazer mais tarde. Mas, voltando ao coronavírus, utilizando vários elementos relacionados às religiões de matriz espiritualista. Sim, coronavírus, assim como várias doenças, a qual ataca várias e várias e várias pessoas ao mesmo tempo, trazendo ao desencarno, ela é obra também de espíritos trevosos, cientistas trevosos, espíritos malignos, utiliza a denominação que tu quiseres, a tua linha religiosa espiritualista. Mas, essas doenças que, do nada, entre aspas, elas aparecem, o do nada, quando eu digo, tem um tempo, 50, 60, 100 anos, que para o tempo cósmico é nada. Para nós, o tempo da humanidade é muito pouco, pois vivemos no máximo 100 anos de idade. Mas, vejamos, este vírus é introduzido através desses seres trevosos para que possam atacar os seres humanos. Começa uma parte ruim aí. Eu vou tentar resumir o melhor possível. Normalmente, tu pode ver que ele aparece em países em que existe uma estrutura falida de saúde, de higiene, moral e ética, que isso é muito importante. A China, atualmente, é uma ditadura comunista. Uma ditadura onde o povo não tem direito nenhum, nem de sair, nem de... Por exemplo, na China, não tem condições de eles verem este meu vídeo, pois é proibido pelo governo. Qual é o tipo de espírito bom ou mal? Não gosto de utilizar a palavra bom e mal, mas eu vou utilizar nessa explanação. Qual é o tipo de espírito bom ou mal que vai estar gerindo, administrando ou compactuando energeticamente com esse tipo de administração política? Espíritos trevosos, com certeza absoluta. Aonde eles conseguem introduzir as doenças antigas, trazer novamente, modificando as doenças novas para que isso tenha uma dificuldade de cura, ou nos trazendo novas doenças para dizimar populações inteiras? Pois bem, esse tipo de administração política, já vamos dizer assim, é a melhor simbiose que tem para esse tipo de espírito trevoso. Esse tipo de espírito trevoso não vai chegar em nações que... não vai chegar com tanta força, chega sim, mas não chega com tanta força porque não tem reverberação ao mentalismo dos dirigentes dessas nações. Vou dar um exemplo assim, Noruega, Finlândia, Suécia, Suíça, Islândia, Aqueles países nórdicos que o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é muito superiores à Coreia do Norte, China, Venezuela, Cuba. Pois a moralidade nesses países está muito mais elevada à preocupação que o bem-estar dá para o próximo, em que o pensamento retrógrado dessas forças trevosas não vão ter recepção, não vão ter o seu receptáculo nesse tipo de pessoa. Sim, pode não estar gostando do papo de política, mas tem que ser utilizado. Pois as pessoas que são administradas por esse tipo de ditadura nada mais são do que apenas massa de manobra, trabalho escravo, sem direito a nenhum, não são nada para os seus administradores, ao qual estão ligados a espíritos trevosos que alimentam mais ainda esse pensamento e essa, entre aspas, virtude negativa. Então é mais fácil disseminar novos vírus e novas doenças nesse tipo de população, pois a sabedoria ou a descoberta da disseminação dela é abafada pela mídia a qual é dominada pela ditadura. Quanto mais pessoas morrerem, menos falta fazem para essas ditaduras e a coletividade humana não fica sabendo. Claro que com o tempo isso vai mudar, mas vai demorar muito tempo ainda, pois essas ditaduras estão se exterminando ao longo do tempo, pouco a ponto. Também serve para o resgate cármico, aonde esse grupo de pessoas se encontram, pois em algum momento do passado elas foram, entre aspas, participantes desta ditadura e nesta reencarnação elas são as sofredoras das mazelas que elas impuseram para os seus irmãos, vamos dizer assim, que moravam um exemplo prático na China. Essas pessoas que estão falecendo agora foram os anteriormente ditadores, fizeram parte desta ditadura, desse sistema de governo ao qual impuseram terror, medo, fome, miséria, doenças para as outras pessoas. E hoje elas estão sofrendo um grande agravamento dessas mesmas. Vale lembrar que este vírus é um vírus que já está sendo mutante, ele é mutável, ele vai se mudando, ele vai se adequando ao tempo. Já aqueles medicamentos antigos já não fazem mais efeito agora, pois a manipulação energética espiritual negativa, trevosa, é muito grande, fazendo com que dificulta mais a cura. Então, neste aspecto, conjunto de muitas pessoas, resgate kármico, atuação energética trevosa, o homem, a matéria, aceitando esta manipulação e essa simbiose com essas energias negativas, levam à introdução desta doença e uma morte, normalmente, em muitas pessoas, pois o resgate kármico que se traz é muito grande relacionado a essas outras pessoas. Assim como o resgate kármico de muitos nazistas que aconteceram, que estão acontecendo, pode estar também introduzidos neste aspecto da morte da doença, pois, nos anos 40, 30 e 40, os nazistas faziam, desculpem, estou sem voz, estou com o soluz, estou meio ruim, mas vamos lá, os nazistas faziam experimentos científicos utilizando introdução de vírus, bactérias e outras doenças nos judeus para ver como se comportavam. Também podem estar introduzidos a esse resgate kármico, em que ocorreu a morte o desencarno através de um vírus e difícil vamos dizer a se cura, o resgate kármico desses nazistas. Como os nazistas eram uma ditadura, eu acredito que também nesse resgate kármico tenha o resgate parcial dos espíritos nazistas, assim como os espíritos de comunistas que foram os algozes anteriormente, que reencarnaram agora na China, estão desencarnando e trabalhando em seu resgate kármico. Dito isso, não serve de consolo, pelo contrário, serve de elemento para pensarmos o karma que estamos produzindo agora e o nosso resgate posterior, pois o karma é algo inevitável e o seu resgate é algo certeiro igual a morte, a própria morte. com certeza tudo que nós plantamos agora colheremos no futuro. Dependendo do tipo de espírito que tu estás trazendo para a tua aura, é a quantificação do resgate kármico no futuro que tu terás. Então, cuidado com o tipo de espírito, cuidado com o tipo de pensamento, os locais onde tu estás indo, o que tu estás fazendo, o que tu estás alimentando agora neste karma, pois tudo, 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 com certeza absoluta será cobrado posteriormente. E outro caso agora, o mais importante de tudo, aqui, o blog Entidade Cigana da Umbanda já previu que este ano, para nós, batuqueiros do Estado do Grande do Sul, da nação Jejejechá, do Batuque de Nação, para nós, Orixá Chapanã é o regente deste ano. E o blog já tinha dito que este ano é o ano da doença do resgate kármico coletivo. Sim, então, tudo dentro da normalidade. Tudo dentro da normalidade do ano de Chapanã. O ano das doenças as quais ou as doenças que trouxe lá do passado ou o desenvolvimento da própria doença atual no âmbito de que não haverá uma cura tão fácil, levando em óbito e desencarne resgate kármico. Vejam bem, ninguém é inocente nessa história. Todo mundo está resgatando e os atuais dirigentes da China comunista estão aumentando ainda mais o seu karma negativo agora e colherão um dharma altamente um karma altamente negativo no futuro. Quem sabe daqui a uns 100, 150, 200 anos não tenha uma nova doença que dissemine o parte da população na China e os atuais dirigentes da China comunista sejam as vítimas lá na frente. Ok, meus amigos? Então, espero ter ajudado na elucidação desta simbologia e desta dúvida que os amigos aqui do blog Entidade Cigana da Umbanda tinham em relação a esse coronavírus, a doença que dissemina as pessoas nesse caso mais específico o coronavírus. Um abraço de Emerson de Ossan e editor do blog Entidade Cigana da Umbanda e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.